Esse prédio ainda não tá aberto a gente comprou remédio mais uma vez vamos dar uma voltinha pode ser vamos dar uma voltinha ver que tem aqui loja chinês loja chinês de um tem muita coisa da China quase tudo aqui nessa rua muitas vezes dá para encontrar papagaio que fala essa mesma nessa rua e olha só o cachorinho e tá esperando por alguém o que papagaio papagaio lá tem olá ele tá ocupado ele tá ocupado amigão olá 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 olha como é lindo olá uma vez falou olá 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 galera o divertido né vamos entrar na loja chinês ver o que lá tem olha só quantos novos vestidos eu comprei aquele aí desculpa que lá outra vez eu comprei eu comprei aqui porque aquele suco vermelho era muito um muito lindo e tem nos tem macacão olha só eu não gostei desse o vestido o macacão não sei o que que é E aí e aí é isso também macacão só para mim pequeno e aí e aí e aí e os tirinhos agora só para ver esse é muito lindo, eu quero ver o que isso mostra olha que bonito muito lindo, olha só, parece conjunto, mas é um vestido tem várias, nessa loja eu já comprei alguns nos tempos bons, nos bons tempos olha só, agora está na moda esse tipo de prato, olha só, em muitas lojas eu vejo pensei com desenho, vários eu vi na outra loja os pratos mais grandes desse desenho olha só, deve ser está na moda sim vamos deixar aqui como foi, olha como ele é dentro, bonitinho bonitinho comer gelado, faz lembrar do lejo português, vocês não acham? 150 escudos amiguinhos, eu estava hoje na praia estava na praia e aqui passando som e minha pele fica melhor depois do som eu acho que sim, sol cura assim estou com roupa molhada depois da praia essa loja popular se chama popular é aqui, é aqui, é aqui, eu às vezes compro roupas, às vezes tem até meu tamanho eu gosto mais de chinelo aqui pra não, aqui sem, pra não fechar esse aqui mais sandália, como se chama, que tem esse negócio fechar eu gosto mais simples esse bonito olha só, esse tchau, coisa agora vamos pra casa cuidado 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 na cor eu fiquei triste hoje depois desse motorista eu acho que ele não queria até dar 10 escudos troco ele queria de 50 o bilhete custa 43 ele queria 50 deu algum troco mais ou menos e aqui já estou cheia disso estou tão esse vestido bonito hum hum sempre tem de manolê eu se fosse europeia com dinheiro eu daria muita coisa pras pessoas tipo eu gosto de ajudar mas eu sou eu sou refugiada pobre e e não é ajuda é chantagem quando esse tendência eu não queria dizer coisa assim mas é tendência ah essa loja de de carne é boa eu sei essa vez compramos boa tarde eu sei tem vários tipos de carne de carne tudo fresquinho eu sei porque depois a gente compra porque já nós já nem mais sou boa e roxa eu não tenho já dinheiro depois 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 minha mãe está lá minha mãe está lá olha só tem um tem um ter um de hoje? sim ah tem um tem um que comprar eu vou emprestar em mim mesma tem um jorica toda um quão quão Aham. Aham. O que é? O... 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 Temos que voltar e comprar. Estamos sem dinheiro. Vou emprestar a mim mesma, porque meu salário até... Até aqui dois dias, mas... Tem carne. Temos que comprar, porque nem sempre tem. Eu vou correr buscar dinheiro. Eu preparei para pagar renda. Para o mês que vem. Mas vou emprestar a mim mesma, porque o salário eu tenho em três dias. E já fiquei com duzentos escudos. Mas carne é boa, parece. E... Nem sempre tem. Vou buscar. Vou buscar. Dinheiro. Para comprar. Olá. Eu estou com pressa depois. Ontem... Ontem... Como eu disse... Tu eras brasileira. Aham. Eu sou pobre... Eu sou pobre brasileira que fugiu da guerra da Ucrânia. Aham. Ucrânia. Olha... Eu estava falando a sério contigo ontem. Hum... Mas com mim. Olha esse rapaz querendo casar com mim. Aham. Olha... Eu tenho três maridos já. Esses rapazes estão tão sofados. O cachorrinho está dormindo na nossa... Uma cadelinha. Hum, é linda. Descansando. Eu vou chamar esse vídeo Shopping do Mindelo. Mas a única coisa que eu comprei é 500 gramas de carne de porco. Eu queria ser vegetariana, mas não sei. Durante muito tempo eu só comi peixe e frango, mas voltei a comer todo tipo de carne, menos cabra, alguns animais que eu não posso comer. Aqui em Cabo Verde nem todos os produtos tem, por isso devemos escolher. Carne de porco é muito bom, por isso comendo. Comendo, comendo, comendo. Comprei para fazer. E emprestei em mim mesma da renda. Espero que vou ganhar meu salário para devolver para mim mesma para a renda. Comprei carne porque é fresco e quero fazer estufado assim. com batata para fazer um almoço, para fazer um bom almoço. E assim, hoje estava na praia e Deus mandou mais um dia. O que eu odeio que todo mundo tentando roubar moedinha. falam que apenas cinco e o escudo é apenas dez. Isso que é problemático. Eu já não sei como sobreviver. Nem parece para mim porque eu sou alegre, sou forte, sou assim, mas na verdade eu estou toda quebrada. Mas não sei. Tenho sua esperança que algo vai melhorar. Eu queria ser, criar conteúdo. Eu espero que um dia alguém vai me ajudar. Eu vou comprar câmera boa, vou gravar vídeos interessantes para revelar cap verde. Vou gravar minhas músicas, minhas canções e vou ser artista. Isso que eu sempre queria. Eu sou artista. mais um dia. É assim. Parece que minha mão está assim. Olha essa cor vermelha. Não sei porquê. E essa luxeria eu comprei também. Olha que inveja, amigos. Vocês podem ter inveja. Quanto dinheiro eu gastando nessas riquezas. Olha, só comprei de novo. Né? Esse que é mais forte. Trezentos e tal escudos. Eu sou rica. Nesse negócio eu gastando mais de dez mil escudos por mês. Eu sou da classe alta. Tanto remédio. Uau! Que inveja. Também comprei creme para curar minhas mazelas na cara. A mal, eu sempre compro. Assim. Porque eu tenho agora minha cara ficou toda assim, toda inflamada. Isso dá por causa de tonsilite. Comprei chocolate. Já comi esse tipo de chocolate. É super gostoso. De caramelo e amendoim. Uau! Esse sabor é exclusivo. E também batata. Batata quase mais de duzentos escudos. Caríssimo. E esse? Esse pão. Aí, pão com semente. Assim, básico. Básico. Compramos básico. E queijo. Queijo que me está gostativo. O joara. Quanto custa queijo? Não sei. O que custa queijo? Queijo. Não sei. Queijo fresco. Sabinho. O joara. Aliás, eu tenho entrevista com o pessoal da Ojoara lá na feirinha de Mendelo.